Olá, a saúde indígena está em debate. Gestores em saúde, trabalhadores do Sistema Único de Saúde e representantes indígenas participam em Brasília da 5ª Conferência Nacional de Saúde Indígena. Serão aprovadas diretrizes para as políticas de saúde executadas nas aldeias. Veja como foi a cerimônia de abertura. Neste momento, será executado o Hino Nacional Brasileiro, interpretado pelas crianças da etnia Pancararu, Ana Luiz Oliveira Andrade e Pedro Lucas Ramos Andrade Neto. Amém. 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 Feitado eternamente em bênção e espérito, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulcuras obras e folhão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, seus esunhos lindos sapos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida em teu seio mais amores, ó pátria amada e coladrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, do lábaro que ostentas estrelado, e diga o verde louro dessa fórmula, paz no futuro e glória no passado, mas cegues da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem temes quem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste solo és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Obrigada. Passamos a nominar as delegações participantes dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas. Solicitamos que cada delegação se levante ao ser anunciada. Alagoas, Sergipe. Altamira, Pará. Alto Rio, Juruá, Acre. Alto Rio Negro, Amazonas. Alto Rio, Purus, Acre. Alto Rio, Solimões, Amazonas. Amapá e Norte do Pará. Araguaia, Goiás. Bahia. Ceará. Cuiabá. Guamá, Tocantins. Pará. Interior Sul. Caiapó, do Mato Grosso. Caiapó, Pará. Leste de Roraima. Litoral Sul, Paraná. Manaus, Amazonas. Maranhão. Mato Grosso do Sul. Médio Rio, Purus, Amazonas. Médio Rio, Solimões e Afluentes. Minas Gerais e Espírito Santo. Parintins, Amazonas. Pernambuco. Porto Velho. Potiguara, Paraíba. Rio Tapajós, Pará. Tocantins, Tocantins. Vale do Javari, Amazonas. Vilhena, Rondônia. Chavante, Mato Grosso. Xingu, Mato Grosso. E Anomami, em Roraima. Neste momento, o senhor secretário especial de saúde indígena, Antônio Alves de Souza, fará uso da palavra. Neste momento, declaro aberta a quinta conferência nacional de saúde indígena. Neste momento, será exibido vídeo institucional sobre saúde indígena. O bairro é que dá medicamento, dá o jeito espiritual. Mas, pneumonia, malária, essas coisas, e o país não cura. Eu sou remédio mesmo que cura. Na aldeia São José, os quase 200 índios da etnia Apinagé agora são atendidos por um médico. O polo base de Tocantinópolis recebeu dois profissionais para atender as 32 aldeias da região. O atendimento médico integral em atenção básica só foi possível graças ao programa Mais Médicos. As crianças adoeceram muito, não tinha técnico de enfermagem, assim, para cuidar, né? Está bom agora. Tem um médico que veio de tão longe, né? Que veio para cá, deixou as famílias dele lá no outro país. Quando qualquer coisa, a gente vai lá, ele consulta e passa remédio. Quero que ele fique aqui com nós para sempre, né? Até essa mesma integração faz que a gente fique mais perto da comunidade indígena. Que o índio também acredite mais na gente. Porque aí a gente não está rejeitando os seus costumes. Não está rejeitando os seus conhecimentos sobre medicina natural. Assim como o doutor Ângel, outros 127 trabalhadores foram enviados para 17 distritos sanitários indígenas. O que já beneficia mais de 250 mil pessoas. Mais Médicos nas Aldeias é mais um passo para fortalecer a Política Nacional de Saúde Indígena. Uma política respeitosa e humanizada que busca dar acesso aos indígenas, adequando os saberes científicos às suas tradições. E nós estamos, nesse momento, propondo que nós, o Movimento Indígena Organizada, possamos construir junto esse atendimento de qualidade. Porque não queremos mais ser atores coadjuvantes. Temos condições de ser atores principais nessa melhoria de atendimento da saúde do meu povo. O sistema específico de saúde indígena está distribuído em 34 distritos de saúde indígena, 68 casas de saúde e 354 polos bases. Em três anos de implantação, já foi possível aumentar de 8 para 16 mil o número de trabalhadores que atuam na área. Eles são responsáveis pelo atendimento de saúde aos mais de 817 mil indígenas que vivem no Brasil. Cuidados fundamentais são adotados para respeitar e reconhecer a diversidade cultural das 305 etnias brasileiras, como a valorização da medicina tradicional e as ações de prevenção nas aldeias. Eu sou enfermeira obstetra, já trabalho com essa população há 13 anos, dos quais 10 são dedicados às parteiras, né? Com elas eu aprendi já muita coisa que não se aprende na faculdade, né? A reestruturação da rede física do sistema, reformando e ampliando unidades e construindo novas, além da entrega de equipamentos e veículos, foram fundamentais para melhorar o atendimento aos indígenas. Em parceria com o Exército, são realizadas ações estruturantes nas aldeias com acesso mais dificultado. Além do atendimento médico, essas ações melhoram o abastecimento de água. Desta maneira, tanto os médicos que estão chegando para atuar com as comunidades indígenas, quanto as equipes multidisciplinares, podem contar com uma saúde específica e de qualidade. É melhor trabalhar aqui porque são pessoas muito mais necessitadas, muito melhor para nosso atendimento. Mas eu que sou maestrado em infectologia, aqui estou como em casa. Desde 2011, foram realizadas quatro entradas nas aldeias, em parceria com os expedicionários da saúde, que além de consultas, realizaram cerca de mil cirurgias. Foi uma surpresa para a gente, muita gente da comunidade, foi 90 pessoas da região que se inscreveram. É difícil encontrar uma consulta dessa de graça, e eu achei muito importante. Para dar suporte aos casos mais graves e de acompanhamento contínuo, existem as casais, como essa em Boa Vista. Com a realização da 5ª Conferência Nacional de Saúde Indígena, outros avanços podem ser conquistados. A conferência para nós é de grande importância porque toda a nossa demanda de saúde a gente traz para ser discutida junto com o nosso presidente distrital e com todos os nossos presidentes, e está discutindo as nossas demandas de cada comunidade, e nós estamos demandando, para que leva para essa conferência nacional, e que a gente espera que seja aprovado tudo isso que a gente está discutindo em nossas oficinas, seja aprovado. Senhoras e senhores, prestaremos agora merecidas homenagens a pessoas que são referência na luta indígena. Passamos a palavra ao senhor coordenador-geral da 5ª Conferência Nacional de Saúde Indígena, o senhor secretário Antônio Alves de Souza, para a condução das homenagens. Obrigado. Vamos prestar aqui algumas homenagens. A primeira delas é uma homenagem a Maninha Chucuru Cariri, em memória. Ela foi fundadora da Apoime, coordenadora-geral da Apoime por 16 anos. Lutou incansavelmente para que os povos indígenas tivessem uma saúde de qualidade. Foi perseguida por fazendeiros. A luta da maninha, que se tornou exemplo para as mulheres indígenas, negras e brancas, não foi em vão. Deixou frutos e continuará estimulando as organizações das mulheres, país afora, ícone das mulheres indígenas no Brasil. Chamamos para receber essa homenagem o senhor Antônio Celestino. Está aqui, por favor, o senhor Antônio. A outra homenagem, já chamando também, a doutora Zilda Arnes. Nossa colega médica, foi conselheira nacional de saúde, da pastoral da saúde, da criança. Doutora Zilda iniciou no Conselho, ajudando a construir a Comissão Interstitucional de Saúde Indígena do Conselho Nacional de Saúde. Chamamos para receber a homenagem o companheiro Clóvis Boflé. Clóvis, que vai receber a homenagem em memória da doutora Zilda Arnes. Clóvis, que vai receber a homenagem em memória da doutora Zilda Arnes. E que nós estamos vivendo através desses que se foram, entraram em memória e deixaram nós no caminho, na esperança, em busca da liberdade. E aqui, o nome de Maninha, como o senhor Antônio Arves citou, Maninha teve uma vida, uma trajetória não bem feliz, porque ela não chegou a realizar seus sonhos. Que o sonho dela era liberdade, era pela desmarcação das terras indígenas, era pela saúde, era pela educação. Não sabia que o senhor Antônio Arves tinha alguma história dela, mas, como ele falou, realmente Maninha se preocupou, não só para ela, se preocupou para todos os povos indígenas do Brasil e até... Ela foi a única pessoa da comissão da APOIM que suportou viver 16 anos como o senhor Antônio Arves citou. Ela passou 16 anos pela amor à causa do seu povo para não ver... E não ver nós continuar nos genocídios que realmente vêm desde os primeiros dias dos 500 anos e 13 de 2013. De 500 anos de extermínio, Maninha nasceu e ela passou uma vida muito difícil, que o sonho dela, primeiramente, era de estudar. O qual ela não ligava nem para mim, que eu era pai dela e vivia preocupado com o meu povo e ela preocupada só com ela para estudar. E isso, ela levou uma desventura que uma bolsa, dado pela FUNAI, cortaram. E ela não realizou o seu sonho para estudar, porque era filho de um pobre pai, que sou eu, não podia pagar o estudo dela. Com esse esbulho que ela passou, ela pensou e voltou para mim, voltou para a aldeia e daí ela encaminhou e seguiu com seus companheiros e que fez, criou a comissão da POIME. E os seus companheiros sabem disso, conhecem muito disso e eu também fui um idealista para ver essa comissão. porque o Nordeste era excriminado. Ninguém falava que o Nordeste foi o primeiro que sofreram as invasões europeias que acabou. E isso a maninha fez renascer e me ajudou e que louvado seja o nome dela, como está sendo, porque ela nasceu de um pai bom, verdadeiro, que é o nosso pai, que ele é o senhor da floresta. Ele é o senhor nosso, ele é o pai nosso, ele é quem nos criou e por isso vou deixar aqui para os senhores que estão na bancada para me responder o que é que está vendo nenhuma coisa que estou para mim é importante e vou deixar para os senhores e os seus companheiros da mesada. Obrigado. 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 a homenagem nesta conferência, que simboliza a luta também que todas as mulheres indígenas, as crianças e todas as pessoas que precisam da atenção prioritária representam através da presença de cada um aqui. E a doutora Zilda sempre dizia, para muitos de vocês que a conheceram, quando ela esteve entre nós, que a grande mudança na saúde indígena acontece todo momento em que a representação indígena manifesta a sua luta e o seu protagonismo para mudar a sua história. Muito obrigado. Agora vamos chamar aqui Pedro Lucas e Ana Luiz, os nossos artistas, que cantaram o hino, para entregar a homenagem ao ministro Padilha, que eu só vou falar duas coisas do currículo dele. É muito grande, não dá para ler aqui. O ministro foi diretor do Departamento de Saúde Indígena, na época da FUNAS, em 2005, e agora o nosso ministro de Estado da Saúde, que desde 2011 tem nos dado apoio integral na construção, na consolidação do subsistema de atenção à saúde dos povos indígenas. Obrigado, ministro. Recebo a nossa homenagem e das nossas artistas. Rapidinho aqui, ainda continuando, nossos companheiros parceiros que têm nos dado apoio integral e com a presença aqui a doutora Márcia Amaral, recebeu a nossa homenagem, nossa secretária executiva, vice-ministra, ministra interina, quando o Padilha está viajando, ela leva o ministério conosco aí, doutora Márcia. Chamo também meu colega, companheiro Elvésio, Elvésio Miranda, secretário da SAI, secretário de Atenção à Saúde, Luiz Odorico e Carlos Gadelha, nosso secretário de Ciência e Tecnologia e Insumos Estratégicos, parceiros. Tem ainda homenagem para o Jarbas, que é o secretário de Vigilância e Saúde, e para o Mozart, o nosso Baluarte, que está levando o programa Mais Médico, fazendo com que já tenhamos 125 e que vamos continuar ampliando os médicos para a saúde indígena. Depois, então, a gente entrega para o Mozart e para o Jarbas. e nosso consultor jurídico, Jean. Quero dizer da minha satisfação estar aqui hoje com vocês. Temos a história de construção até chegar a esse momento. Eu sei que muitos delegados e delegadas fizeram muito sacrifício. Primeiro, lá nas aldeias, participando das etapas locais, 306 etapas. Depois, indo para o distrito, para a conferência distrital, 34. Envolvimento de mais de 30 mil pessoas. E agora, para chegar aqui, são 1.536 delegados, 1.352 eleitos na base, e eu quero agradecer a presença de cada um e cada uma de vocês. Essa conferência foi feita com o maior carinho para oferecer o de melhor para os povos indígenas, os delegados, os trabalhadores, os gestores, porque nós acreditamos e defendemos que vocês merecem o melhor. Então, um abraço no coração de todos e todas. Obrigado. Neste momento, ouviremos a senhora Sônia Boni Guajajara, representante da Coordenação de Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Quero saudar aqui a mesa, na pessoa do senhor ministro, Alexandre Padilha, em nome do qual eu saudo a todos e todas. Uma saudação especial à plenária, delegados, delegadas, indígenas, não indígenas, parceiros que sempre estão juntos, parceiros de caminhadas, que sempre apoiam a nossa causa. Quero agradecer aqui a todos os delegados e delegadas que, no esforço conjunto, estão aqui. Estamos aqui nessa perspectiva de construir uma saúde de qualidade, uma saúde que seja adequada à realidade de nossos povos, das nossas aldeias, de nossas comunidades. Quero saudar aqui, de forma toda especial, também, a delegação do Mato Grosso do Sul, que está aqui, né? Hoje, esse povo que traz essa mensagem, clamando por terra, clamando por saúde, clamando por vida. E quando eles trazem essa mensagem aqui, de que a saúde pede socorro, eles estão gritando por dignidade, por liberdade, e por ter seus territórios livres. É inadmissível que, hoje, nós somos obrigados ainda a escutar dos ruralistas que falam que os povos indígenas têm 13% desse território. Onde estão esses 13%? Quando nós temos o Nordeste aí, que vive em constante retomada, o Nordeste que vive lutando para conquistar suas terras, que lhe foram tomadas na marra, dados por título de Estado. Quando nós temos o Sul do país, com indígenas, que vivem aí ainda em acampamentos, debaixo da lona, entre o asfalto e a cerca dos latifúndios. Quando nós temos aqui uma Amazônia, que, apesar de demarcada, grita por socorro também, porque todas as terras estão visadas pelo poder econômico, com pretensão de hidrelétrica, de ferrovia, de estradas, que cortam a mata adentro e, quando corta a floresta, gente, não corta só a floresta, não. Corta o coração e corta a vida dos povos indígenas. Porque sem terra não existe mais. Sem terra nós não somos ninguém. Nossos territórios ameaçados como estão, nós não conseguimos mais ter vida. E é por isso que eu faço aqui um apelo. E uma, e trago aqui a voz ao ministro Padilha, dos povos indígenas, que leve essa voz da presidenta Dilma, que nós clamamos por justiça, nós clamamos pelos nossos territórios. É lamentável que hoje nós podemos ainda presenciar que enquanto alguns setores do governo tentam dialogar, alguns setores abrem as portas para discutir, abrem as portas para construir, nós temos aí outros setores que querem destruir, que querem matar, que querem negar direitos ou que querem arrancar direitos. E esta conferência, ela tem que retratar isso. Ela tem que considerar as vozes de nossos povos. Tem que considerar tudo que nós trouxemos aqui como apelo a uma saúde que, de fato, seja implementada nas nossas regiões. Não podemos mais permitir que crianças, jovens, idosos, ainda morram por doenças consideradas tratáveis ou erradicadas. Nós viemos aqui, gente, tanto para avaliar a quarta conferência. Nós discutimos muito. Muitas foram as propostas construídas. E hoje nós voltamos aqui discutindo ainda muito daquelas coisas que já foram apresentadas na conferência passada. E agora, o que vão fazer com nossas propostas aqui construídas? O que vão fazer com as diretrizes aqui aprovadas? O que vão fazer com nossas vozes que nós trouxemos aqui brigando por uma saúde de qualidade? Nós não queremos nada mais, além de ser ouvidos. É isso que nós pedimos, ser ouvidos e ser considerados. E por isso eu insisto, senhor ministro, leve a nossa voz. Diga à presidenta Dilma que nós queremos uma saúde digna e de qualidade para os povos indígenas do Brasil. É isso. Muito obrigada. Ouviremos agora o senhor Jorge Marubo, presidente do Fórum de Presidentes de Condize. Hoje existe no nosso país um subsistema de saúde indígena específico e diferenciada. Todos esses seus 13 anos teve um avanço, mas toda essa política, esses 13 anos foram feitas sem a protagonismo indígena. A partir dessa quinta conferência, precisa ser construído com protagonismo indígenas. As propostas que a companheira Sonia está colocando aqui, que foram discutidas, foram colocadas nas bases, nos conselhos locais, precisa ser respeitada. Porque as propostas que estão vindo são as vozes de nossas lideranças, de nossas mulheres, de nossos jovens, de nossas crianças que estão morrendo. Até porque esse sistema atual, ele não é adequado à nossa realidade. Ele é muito tecnicista, muito burocrático. E por isso que nós continuamos ainda nessa situação que está a saúde indígena, que os povos indígenas, Mato Grosso do Sul estão pedindo socorro. Então, por isso que essa situação ainda continua. Precisamos ouvir os povos indígenas. Ministro, doutor Antônio Alves, as propostas têm que ser tratadas com muito respeito. Virá muitas propostas diferentes da primeira, quarta e terceira conferência. Até porque nós, na atualidade, dos povos indígenas, a nossa vida praticamente é um mundo diferente que nós vivemos. Nós precisamos mudar radicalmente e é urgente. Não é para ser feito ontem. É para ser feito ontem. Não é para ser feito amanhã. Então, nesse sentido, as propostas que estão vindo em todas as regiões dos países têm que ser respeitadas, porque os povos indígenas vivem em cinco regiões diferentes deste país. Então, as propostas não são iguais. Isso tem que ser tratado com muito respeito. Está aí os parentes da região Amazônia precisam, não apenas, às vezes, continuar fazendo atenção básica, primária, não. Precisa de uma atenção de média e alta complexidade, como a proposta do Alto Solimões, lá da minha região. E tem outras propostas, né, que vêm ao lado da Amazônia também. Criar uma política específica para os índios isolados dentro da Zezá. Isso ainda não tem. Isso nós temos que discutir com muito respeito a proposta que está vindo. Então, essas diferenças que nós temos que ver, essas nossas peculiaridades que têm que ser respeitadas agora pelo governo. Eu tenho certeza que muita coisa avançou, mas a atenção nas nossas aldeias muito a pouco foram feitas. Precisa fazer mais coisas urgentes e rápido, porque a doença não espera, a morte não espera. As estruturas, né, de unidades básicas nas nossas comunidades precisam ser feitas urgentemente, assim como os saneamentos nas comunidades indígenas. Então, eu quero colocar isso para o senhor ministro que seja respeitado as nossas propostas e muito obrigado. Neste momento, fará uso da palavra a senhora presidente da Fundação Nacional do Índio Interina, senhora Maria Augusta Balistro Asirati. Eu acho que nós começamos essa conferência num momento em que, um momento que sucede uma conquista, que é a conquista da gente ter conseguido discutir e implementar um subsistema de atenção à saúde indígena no Brasil. E hoje, termos uma secretaria especial de saúde indígena que pensa a atenção à saúde a partir das especificidades dos povos indígenas no Brasil. Isso é fundamental. Já foi dito aqui pelas pessoas que me antecederam, pela Soninha, principalmente, a necessidade de se ter a escuta dos povos indígenas para que se pense políticas indigenistas que possam contemplar essas especificidades. E o subsistema, como tudo o que acontece no Sistema Único de Saúde, o próprio Sistema Único de Saúde, foi construído a partir de uma visão participativa, da participação social, da luta dos movimentos sociais que conseguiram garantir na Constituição Federal de 1988 um dispositivo que garante a saúde como direito de todos e como dever do Estado, no artigo 196. E essa mesma Constituição Federal é a Constituição Federal que garante nos seus artigos 231 e 232 os direitos dos povos indígenas no Brasil. é essa mesma Constituição Federal que extinguiu a tutela, que conferiu, possibilitou a conferência da autonomia e autodeterminação para os povos indígenas no Brasil, que garantiu a liberdade para a expressão das crenças e das tradições dos povos indígenas no Brasil e que, sobretudo, garantiu os direitos aos povos indígenas, as terras que eles, tradicionalmente, ocupam nesse país. essa Constituição Federal construída de maneira democrática também dá base para a gente pensar num conceito de saúde ampliado, como muitas pessoas colocaram aqui, que não há saúde sem terra, que não há saúde sem se pensar em possibilidade de se alimentar, de se autossustentar, de ter acesso à água, de ter acesso ao alimento, de poder plantar, de poder ter acesso aos direitos sociais, ao etnodesenvolvimento, pensar num conceito de saúde que contemple, como diz a Organização Mundial de Saúde, os aspectos do bem-estar biológico, físico, psíquico e social do ser humano. Isso faz com que a gente compreenda e queira desenvolver e pensar numa saúde que não seja simplesmente ausência de doença, mas numa saúde que promova o bem-estar dos povos indígenas no Brasil. E acho que é com esse conceito que a gente tem que dar início à nossa conferência e pensar em como incorporar essas propostas que já surgiram das diversas regiões e que o governo tem que fazer esse exercício de dialogar e buscar incorporar essas propostas na formulação da política de saúde no Brasil. É difícil a gente pensar de fato num acesso à saúde amplo para uma população como é a população do Mato Grosso do Sul, já citada aqui tantas vezes, que vive numa situação territorial de densidade demográfica 21 vezes maior que a densidade demográfica do restante do Estado na população. nós temos hoje no Brasil, como já foi dito aqui, mais de 300 etnias indígenas, mais de 300 povos, mais de diferentes 200 línguas indígenas no Brasil, mais de 20 etnias de indígenas, mais de 20 grupos confirmados de índios isolados nesse país. Alguém citou aqui a necessidade de se pensar em atenção aos indígenas de recente contato e isolados. nós recentemente criamos, junto com o Ministério da Saúde, um grupo interinstitucional para pensar isso e isso, de fato, é fundamental. Então, nós estamos olhando para essa realidade, buscando construir políticas públicas que respeitem essa diversidade, que atendam às especificidades dos povos indígenas no Brasil, dessas mais de 300 etnias, desses mais de 300 povos que habitam regiões diferentes, que habitam terras indígenas diferentes, com climas diferentes, com vegetações diferentes, com biomas diferentes e que têm necessidades específicas também em função da sua diversidade sociocultural. E, para isso, nós precisamos de muita articulação entre os órgãos de governo, nós precisamos estabelecer muitas parcerias francas, nós precisamos ter também um sistema de atenção aos direitos dos povos indígenas, como é o sistema, hoje, o subsistema de atenção à saúde indígena, que consegue articular órgãos federais e consegue se articular também nos estados, nos municípios. A política indigenista, como um todo, ela precisa desse sistema que consiga articular as responsabilidades da União com as responsabilidades dos estados e as responsabilidades dos municípios, todos no atendimento dos povos indígenas do Brasil e buscando garantir, promover e proteger esses direitos. A responsabilidade pela promoção e proteção dos povos indígenas, como eu venho dizendo, ela não é exclusiva da FUNAI. A FUNAI, sozinha, não consegue fazer valer todos os direitos que estão estabelecidos na Constituição Federal e na nossa legislação para os povos indígenas. Ela precisa dessa integração, ela precisa dessa articulação e é pensando nisso que a gente entende, compreende e busca aqui estabelecer diretrizes também para pensar a nossa saúde indígena. Essa conferência, ela é mais um espaço de participação dentro do Sistema Único de Saúde que precisa ser bastante aproveitado, são muitas propostas que já estão colocadas aí que surgiram das etapas locais, regionais e que hoje a gente traz para discutir aqui nessa etapa nacional que é fundamental. Então, é um exercício de participação e controle social por parte de todos e todas vocês que estão aqui, que trazem demandas, que apresentam críticas, mas que também sugerem, que também apresentam contribuições, que também querem construir junto uma política de saúde, de acesso integral, de acesso respeitoso, que contemple os indígenas, que não discrimine os indígenas, que faça um atendimento integral, amplo e que, de fato, garanta a vida e garanta a saúde nesse conceito mais ampliado que a gente vem tratando. Bem, e acho que a última mensagem que a gente poderia deixar aqui, enquanto FUNAI também, que acho que pode permear o espírito dessa conferência, é justamente da gente pensar num acesso à saúde que supere esse conjunto de violências que vêm sendo praticadas contra os povos indígenas, de violência física, de violência moral, de preconceito, de racismo, porque não há como ter acesso à saúde, nenhum indivíduo pode ter acesso à saúde sob ameaça, sob condições de medo, de exclusão, de preconceito, enfim, de se sentir uma população vulnerável e que não tenha o amparo necessário suficiente do Estado brasileiro para poder ampará-lo e protegê-lo. E a gente tem avanços, eu acho que parte desses avanços é a gente estar podendo hoje se reunir aqui para discutir esse tema fundamental, temos todos nós uma tarefa, acho que os movimentos indígenas, os representantes indígenas, todos e todas as delegadas que estão aqui presentes, sejam governamentais, sejam da sociedade civil, do movimento, têm a responsabilidade de apresentar propostas, de construir junto, de propor, e nós de governo temos a responsabilidade, a tarefa de olhar para os nossos desafios, de olhar para os nossos gargalos, saber onde que precisamos melhorar, quais desafios precisamos superar e fazer isso de forma participativa, de forma democrática e visando a construção de uma sociedade justa, de uma sociedade fraterna e solidária que se constrói a partir do respeito à diversidade e da valorização multicultural dos nossos povos indígenas que enriquece o nosso país. Eu acho que isso é um orgulho para todos nós que trabalhamos na pauta indigenista, poder aprender todos os dias com essa diversidade cultural, aprender todos os dias com essa sabedoria maravilhosa que hoje foi apresentada aqui, representada de todos os povos indígenas na figura do seu Antônio, que é uma figura que tem muito para nos ensinar e que nos faz pensar na importância do nosso trabalho à frente da política indigenista, seja na FUNAI, seja na CESAI, na CKD, em vários órgãos que têm a responsabilidade de implementar e concretizar os direitos dos povos indígenas no Brasil. Acho que todos esses órgãos merecem também respeito, somos órgãos públicos, a FUNAI, a CESAI, a CKD, que têm responsabilidades no âmbito da política indigenista e que merecem respeito, que estão indo até as aldeias, que estão chegando até os lugares onde o Estado brasileiro às vezes tem muita dificuldade de chegar para prestar um atendimento aos povos indígenas e muitas vezes são desrespeitados e muitas vezes têm os seus equipamentos públicos danificados, têm carros queimados por pessoas que se opõem muitas vezes ou segmentos populacionais, que se opõem muitas vezes ao trabalho que esses órgãos vêm buscando fazer e acho que merecem aqui um destaque todos os esforços que a CESAI também vem fazendo para implementar e concretizar tudo que esse subsistema e que a saúde indígena merece, que os povos indígenas merecem ter no Brasil. Espero que o espírito que guia essa conferência seja um espírito de luta por direitos, sem desconhecer todas as conquistas que a gente já obteve até aqui que são conquistas de vocês, são conquistas que vocês protagonizaram e que nós estamos aqui cada um no seu papel para ajudar a consolidar. Então, uma boa conferência para todas e todas e para que nós consigamos ter resultados muito concretos e muito positivos. ouviremos agora a senhora presidente do Conselho Nacional de Saúde, Maria do Socorro de Souza. Quero dizer a vocês que a gente recebe com muita satisfação esse papel de realizar a 5ª Conferência Nacional de Saúde Indígena, Conselho Nacional de Saúde, CESAI, Ministério da Saúde. Quero dizer a vocês que eu fico muito emocionada porque a minha militância política começou com os povos indígenas do Nordeste e eu tive a alegria de viver com a maninha Chukuru, Cariri, eu tive a felicidade de conhecer e conviver com o Chicão Chukuru do Ororubá e para mim essa conferência ela tem uma legitimidade, ela tem um apelo popular, ela tem uma força política muitas vezes mais do que as conferências gerais que nós realizamos. Eu quero dizer isso porque vocês trazem muito forte a cobrança do papel do Estado brasileiro como povos com autonomia, com autodeterminação, vocês cobram do Brasil, dos governantes desse país, um outro Brasil. Bom, eu quero falar para todos nós aqui do sentido, do significado político desta conferência. O tema subsistema no âmbito do SUS, o tema do direito, da afirmação do direito, do acesso, do atendimento diferenciado, traz para nós uma responsabilidade muito grande de entender qual é o papel de cada um de nós aqui. Primeiro, para mim, para nós, tem que ser de reconhecimento da autonomia e autodeterminação dos povos indígenas. vocês são povos autônomos diante da sociedade e do Estado brasileiro. Primeira afirmação e reconhecimento. Segundo, de reparação, de retratação. Vocês são importantes para esse país, vocês são importantes para nossas gerações. A reparação, inclusive, passa pela afirmação, pelo direito de pertencimento, de continuar nos seus territórios e tem que pautar mesmo a demarcação das terras indígenas. sem terra não faz sentido viver como povo e se afirmar como povo indígena. Então, é uma forma de retratar, de reparar os danos causados pela expropriação dos territórios das terras indígenas. É uma forma também de afirmar os direitos, porque são tratados como minorias e no Congresso Nacional existem outros atores pressionando o governo federal para que vocês não tenham vez nem voz e que o projeto indígena não seja responsabilizado e partilhado pelo governo federal. Então, é aqui, sim, um lugar de afirmar essa luta política e com legitimidade. Queria ainda colocar que eu acho que a gente faz também desse espaço de reflexão uma crítica ao modelo de desenvolvimento brasileiro. um modelo de desenvolvimento que tem gerado, sim, economia, riquezas, mas nem sempre garante proteção social aos seus povos, aos seus trabalhadores. E eu quero dizer isso, ministro, porque o latifúndio, o capital, o agronegócio é hoje, sim, importante para a economia brasileira, mas essa importância não pode prescindir do direito de existência de nenhum povo do campo, da floresta e das águas desse país. Se a economia é importante, se a agricultura patronal é importante para a economia brasileira, nós somos muito mais porque nós somos trabalhadores e porque nós somos povos, guardiãs dessa riqueza, dessa biodiversidade. Segundo, não dá para discutir saúde indígena sem discutir o desafio das ações federativas, interfederativas, mas também de não discutir aqui determinantes sociais da saúde. Saneamento básico não pode ser uma pauta também menorizada do ponto de vista da política pública da saúde brasileira. A saúde coloca dinheiro no saneamento, mas não politiza, não prioriza, não tem uma diretriz mais firme para a gente superar dificuldade de saneamento rural. Eu acho que nós estamos aqui com uma legitimidade de fazer com que a pauta do saneamento rural seja prioridade, não só no Ministério das Cidades, mas seja sobretudo prioridade no INCRA, no desenvolvimento agrário, no Ministério da Saúde, que tem uma responsabilidade direta em atender essa nossa necessidade. Não poderia também deixar aqui de falar dos agrotóxicos. a gente fala de acesso à água, de qualidade da água, de abastecimento de água, mas temos que discutir, sim, o quanto os nossos mananciais, o quanto a água hoje, também é objeto de cobiça do agronegócio e o quanto também é responsável por muitos fatores de adoecimento. É lamentável que o maior ente do governo federal que tinha mais autonomia, mais firmeza, um papel destacado em proteger a saúde da população indígena e das populações do campo, da população brasileira em relação aos impactos dos agrotóxicos, lamentavelmente está perdendo força pela pressão da bancada ruralista no Congresso Nacional. É lamentável que a Anvisa hoje tem, que sempre teve um papel importante esteja sendo sucumbida por outros interesses e colocando a nossa saúde em risco. Finalizo dizendo que vocês nos ajudam a fortalecer o sistema único de saúde. Nós temos no Conselho Nacional de Saúde pautas semelhantes à de vocês que dialogam com a dos povos indígenas. Nós temos a pauta do financiamento da saúde, nós estamos lutando por mais recursos para a saúde, não tem como ter autonomia nos de seis se não tiver mais dinheiro para o sistema único de saúde e essa pauta tem que ser fortalecida nesta conferência. O governo deu uma resposta, mas a resposta ainda é insuficiente ao tamanho da necessidade e da prioridade que a saúde tem que garantir, tem que ser garantida pelo governo brasileiro. Vocês lutam por uma força de trabalho, profissionais indígenas e não indígenas e a nossa luta é para que os trabalhadores da saúde tenham plano, cargo, carreiras e salários no sistema único de saúde. Vocês lutam também pelas regiões de saúde e nós entendemos que o governo brasileiro nessas últimas gestões avançou, ministro, na descentralização, no planejamento, na estruturação, mas falta avançar mais nas regiões de saúde e região de saúde significa a presença do Estado brasileiro com o projeto de desenvolvimento regional, local, onde a saúde tem um papel determinante. Finalizo dizendo que nós queremos sim firmar uma aliança com vocês, não só para a construção dessa conferência, mas sobretudo pós-conferência. 2014 é um ano de eleições, 2014 é um ano de disputa de projeto político, 2014 é a pauta da saúde, vai ser pauta de toda disputa política e nós temos que protagonizar o papel e nesta conferência tem que fazer com que as propostas vão para a boca, vão para o compromisso de todo parlamentar ou de todo político que se candidate para assumir um compromisso em defesa do sistema único de saúde. Essa demonstração, essa homenagem feita aqui a todos os secretários do Ministério da Saúde que na verdade penetre o coração o compromisso não só dos gestores do Ministério da Saúde mas do CONAR, do CONASEMES e todos os entes também aqui da Esplanada. É com muita alegria que a gente recebe vocês, eu ficarei aqui durante toda a conferência, eu acho que já foi dito aqui que muitas portas estão fechadas no governo brasileiro para um diálogo mais democrático e aberto com os povos indígenas, a saúde não pode ser a panela de pressão, o estopim da pressão, mas com certeza é a porta de acolhida, de entrada, de respeito, de diálogo, de compromisso e com certeza levará para a presidenta Dilma o que a sociedade brasileira espera deste governo dela e dos próximos que com certeza teremos. Muito obrigada. convidamos para também compor à mesa a senhora Vera Lúcia Lemos Soares, representante da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República. Assinatura de Atos. Neste momento serão assinados os seguintes atos. Resolução da Comissão Intergestores Tripartite que aprova a participação dos representantes dos Distritos Sanitários Especiais de Saúde Indígena como convidados nas reuniões regionais e bipartites de modo a promover a articulação e integração dos gestores de atenção à saúde indígena com gestores estaduais e municipais nos temas afetos da Política Nacional de Saúde Indígena na relação com as políticas do SUS. Assinam a resolução o senhor Ministro de Estado da Saúde, presidente da 5ª Conferência Nacional de Saúde Indígena, Alexandre Padilha, o senhor presidente do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde Conasemes, Antônio Carlos Figueiredo Nardi e o senhor secretário executivo do Conselho Nacional de Secretários de Saúde Jurandir Frutuoso. Fala que o senhor Jorge Mourinho assina como testemunha. As autoridades indígenas assinam o documento como testemunhas. Aplausos será assinada agora a portaria ministerial que dispõe sobre a aquisição pela Secretaria Especial de Saúde Indígena ou Distritos Sanitários Especiais Indígenas de medicamentos em sumos constantes da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, incluindo os medicamentos dos componentes básicos, estratégicos e especializados da assistência farmacêutica de responsabilidade dos Estados, Distrito Federal e Municípios para o atendimento aos povos indígenas e cria o grupo de trabalho para avaliação e elaboração de proposta de incorporação de novos medicamentos e insumos para atendimento à saúde indígena no âmbito do SUS. Assina a portaria o senhor ministro de Estado da Saúde Alexandre Padilha. Senhoras e senhores, com a palavra o senhor ministro de Estado da Saúde Alexandre Padilha. Queria dar um grande abraço a toda essa plenária aqui da nossa quinta Conferência Nacional de Saúde Indígena, dar um abraço no Jorge Marubo, dar um abraço no Edmundo Chavante, dar um abraço na Soninha Guajajara. Eu quero saudar especialmente aqui, eu estou vendo duas lideranças, vi várias lideranças indígenas, mas quero saudar duas, porque de uma certa forma cada uma delas expressa uma geração das lideranças indígenas. O Marquinho Chukuru, que eu perguntei para ele quantos filhos ele tem agora, porque a última vez que eu fui na terra dele eu cheguei lá e descobriu era o dia do casamento dele e o cacique Raoni que estava sentado aqui, agora não sei, estava sentado aqui do lado, deve ter ido lá um pouco para trás, em nome de todas as lideranças tradicionais indígenas, o cacique Raoni está voltando lá, em nome de todas as lideranças tradicionais indígenas, todas aquelas que talvez não estejam aqui, mas que nós sabemos estão nas aldeias, pensando, orando, refletindo e influenciando a opinião de todas as lideranças que estavam aqui. Vou começar primeiro explicando, eu vi que pela manifestação de uma grande parte das pessoas, todo mundo já sabe o que é, mas é sempre bom explicar, a imprensa está aqui, às vezes não sabe o que é, o pessoal está fazendo ao vivo aqui, está transmitindo ao vivo, tem gente assistindo a gente em tudo quanto é lugar no Brasil, vai poder assistir depois, isso aqui vai ficar para a história, vai ficar com a imagem, então a gente explicar quais foram as três portarias, os três atos que a gente assinou aqui. O primeiro, aquele que foi assinado pelo Ministério da Saúde, que representa o governo federal, pelo Jurandir, que representa os secretários estaduais, os secretários estaduais de saúde, e pelo NARD, que representa os secretários municipais de saúde, é uma resolução da comissão tripartite, que é aquela comissão que reúne governo federal, estados e municípios, e que decide tudo o que tem no SUS, do que é de encaminhamento dos gestores, as decisões são feitas no Conselho Nacional de Saúde, na conferência, e a comissão é o momento para a gente pactuar, acertar como vai ser a divisão e o papel de cada um deles. O que foi assinado aqui é que agora, para as reuniões que acontecem nos estados, entre as secretarias estaduais de saúde e as secretarias municipais de saúde, e para as reuniões que acontecem numa região dentro do Estado, entre a Secretaria Estadual e a Secretaria Municipal de Saúde, que são reuniões que decidem, por exemplo, quantas vagas vai ter no hospital, são reuniões que decidem, por exemplo, o quanto de dinheiro vai para um determinado tipo de cirurgia, são reuniões que decidem, por exemplo, o recurso daquele chamado TFD, que todo mundo já ouviu falar aqui, que é o transporte do paciente para fora do domicílio, agora nessas reuniões tem que ter um representante do DSEI para discutir sobretudo as questões da saúde indígena nessa reunião. Esse é um passo muito importante, porque muita gente falou aqui de respeito, de respeito, de respeito, e foi muito importante que foi dito aqui sobre respeito, esse sócio, a gente só ganha respeito quando a gente está na mesma mesa aonde são decididas as questões que podem ter impacto no conjunto do SUS e na saúde indígena. Então, esse é um grande avanço para todos nós que construímos o subsistema de saúde indígena há tanto tempo. A segunda coisa que nós assinamos aqui, a segunda coisa que nós assinamos aqui, e é importante a gente lembrar, que o Conselho Nacional de Saúde, por exemplo, já tinha avançado antes disso, tem representante indígena no Conselho Nacional de Saúde, nós precisamos brigar para que todos os Conselhos Estaduais de Saúde tenham representantes das lideranças indígenas nos Conselhos Estaduais e nos Conselhos Municipais. A segunda coisa que foi assinada aqui, a gente sabe que a gente precisa melhorar muito ainda, muito ainda, para garantir os remédios da atenção básica em saúde, para que eles estejam lá nos D6, na saúde indígena, para os profissionais de saúde orientarem, entregarem o medicamento. Os remédios de atenção básica de saúde são cerca de 130, 135 remédios que são distribuídos que resolvem a maior parte dos problemas de saúde. Mas o SUS, para vocês terem ideia, quando a gente assumiu o Ministério da Saúde, o SUS oferecia cerca de 500 tipos de medicamentos, ou seja, muito mais do que é só oferecido na atenção básica. Medicamento para câncer, medicamento para coisas mais graves em relação aos tratamentos que a gente possa fazer, medicamentos para problemas da cabeça que a gente possa ter, medicamentos para problemas depois da cirurgia que a gente possa ter, medicamentos que às vezes são sondados dentro do hospital, ou seja, eram 500, agora são 800, porque nesses três anos nós saímos de 500 para 800 tipos de medicamentos. Até hoje, o chefe do DSEI, o profissional de saúde que está lá no DSEI, se for receitar um medicamento que não está na atenção básica, que é um medicamento que é feito na área da média ou da alta complexidade, como disse o Maruba aqui, vou roubar um pouquinho essa água, viu, Molina? Se precisar receitar um medicamento que não é feito só no posto de saúde, no polo base, lá na unidade de saúde indígena, que não é só feito pela equipe de saúde indígena, muitas vezes o chefe do DSEI tem que mandar um pedido para a Secretaria Estadual de Saúde, para a Secretaria Municipal de Saúde, tem que procurar onde a farmácia é especializada. Com essa portaria que nós assinamos aqui, com essa portaria que nós assinamos aqui, o DSEI já tem autonomia total para prescrever qualquer um dos 800 tipos de medicamentos que nós usamos no Sistema Único de Saúde. Isso é um avanço importante, isso é um ganho importante que vai facilitar, vai fazer com que o medicamento chegue mais rápido na aldeia, para o profissional, mas isso não pode ser um passo para que a gente comece a fazer super ou hiper medicalização, como a gente fala. A gente sabe que ter medicamento é bom, mas o bom é não ter que tomar remédio, é ter condições de vida, hábitos de vida, cuidados, preocupação, orientação do profissional de saúde, que o profissional de saúde esteja o tempo todo se atualizando, conversando, discutindo com outro profissional, vendo quais são as regras que o pessoal, a presença do farmacêutico é muito importante lá no DICEI para organizar a parte técnica, a parte da assistência farmacêutica, é muito importante a presença do farmacêutico. Às vezes tem médico, eu sou médico, mas às vezes tem médico que acha que sabe tudo e não quer ouvir o farmacêutico, tem que ouvir o farmacêutico, tem que ouvir o conjunto da equipe de saúde da família, para que a gente não aproveite isso, que é um avanço para melhorar a saúde da nossa população indígena, em algo que leve à hipermedicalização, que leve ao uso abusivo do medicamento, a gerar resistência. Quando a gente começa, todo mundo sabe, quando a gente começa a usar o medicamento sem controle, sem saber como a gente está tomando medicamento, aquilo que resolvia um problema para de resolver, não consegue mais resolver. A terceira ação que nós estamos anunciando aqui, a gente sabe que até hoje a gente não conseguiu resolver como devia resolver aquele recurso do chamado IAPI, que é um recurso que o Ministério da Saúde repassa para o Estado, para o município, para distribuir, para incentivar, para que o hospital, para que o ambulatório, para que o serviço especializado, assuma características para atender a população indígena de uma forma melhor. Ou organizar o serviço da melhor forma como pode organizar, ou ter uma forma de acesso do paciente, do indígena que precisa ir para aquele hospital, para um serviço de média complexidade, por ser uma situação mais vulnerável, porque ter que sair, não é bom ficar tanto tempo fora da aldeia, pode trazer mais problemas de saúde. A gente tem que fazer com que esse atendimento aconteça mais rápido, esse incentivo serve para isso, mas até hoje a gente não conseguiu organizar direito esse incentivo. Os estados e os municípios reclamam também de uma coisa do Ministério da Saúde, estão certos eles também. Mesmo o critério de como distribuir esse recurso também não é um critério tão bem definido. Então, uma das coisas que nós estamos definindo aqui, já nessa conferência, é que vai ter um grupo imediato aí do Estado, das Secretarias Estaduais, Municipais, do Ministério da Saúde, a CESAI, as lideranças indígenas vão acompanhar esse grupo para que a gente possa definitivamente ter um critério de como que distribui o recurso que vai para a saúde indígena, para o Estado e para o município do EPI, para o hospital, aquela parte do hospital para a média complexidade. E entendendo aquilo que disse o Marubo aqui, o Jorge Marubo, aquilo que disse o Jorge Marubo aqui, de que esse país é muito diferente, cada realidade tem uma realidade diferente, aquilo que pode ser bom para o Mato Grosso do Sul não necessariamente é bom para os índios que estão na Paraíba, aquilo que pode ser bom para os Yanomami lá em Roraima, não necessariamente é bom para os guarani que estão lá no Rio Grande do Sul, ou seja, a diversidade que tem nesse país exige que a gente tenha uma solução diferente para cada país. Por isso, o Jorge Marubo falou uma coisa muito importante que é uma briga nossa, agora já tem um grupo da FUNAI junto com a CESAI para isso, eu que trabalhei com o povo Zoé lá no interior do Pará, que é um dos poucos povos isolados que nós temos até hoje, sabemos que nós temos que ter uma política de saúde indígena específica para os povos isolados, independente do Estado que estejam, da região que estejam, eles também precisam de uma política específica para os povos isolados de como que a gente organiza os profissionais, como que organiza os serviços, como que organiza o contato com os povos isolados dentro dos povos indígenas. Dizem, gente, que eu estou muito emocionado e muito feliz de estar aqui. Eu não sei até quando eu vou ficar no Ministério da Saúde e eu tinha uma preocupação, um certo sentimento aí de um pouco de tristeza da possibilidade dessa conferência de saúde indígena acontecer no dia que eu já não estivesse mais no Ministério da Saúde. E o Antônio Alves falava também, eu quero fazer logo, eu quero fazer na data certa, eu quero fazer logo, exatamente porque queria ter a garantia que você estivesse aqui na conferência ainda no Ministério da Saúde. Por que eu estou muito emocionado? Porque eu sei, e todos nós sabemos, da dificuldade que cada liderança indígena aqui, que cada trabalhador na saúde indígena, de que cada representante de gestor passou para poder participar de todas as etapas de construção dessa Conferência Nacional de Saúde Indígena. não é fácil. A gente que já trabalhou na aldeia e quando eu trabalhei as condições, se hoje não são boas, não são ideais, quando eu trabalhei eram muito piores, aí que a gente não tinha nada, tinha muito pouco, mas a gente sabe que hoje não são ideais, a gente precisa avançar muito, a gente sabe que quem trabalha na aldeia às vezes fica em dúvida, entre sair lá do posto de saúde, sair do local que está trabalhando, ficar lá com os problemas que tinha que ir para resolver, deixar por alguns dias, por algumas horas, aqueles problemas que tinha que ir para resolver para participar de uma conferência local, depois participar de uma conferência distrital e poder estar aqui na Conferência Nacional. A gente sabe de várias lideranças aqui que estão aqui, mas estão preocupadas com o que está acontecendo lá na aldeia, na terra, ou de alguém que esteja doente, ou de alguém que esteja passando uma necessidade, ou de problema em relação à proteção da terra, se a terra está garantida. Então, a gente sabe a dificuldade que cada um passou e continua passando para estar aqui. E se vocês estão aqui, é porque vocês acreditam na força e na voz de vocês para melhorar a saúde indígena, acreditam que é participando aqui que a gente pode avançar e melhorar. Essa é a quinta conferência. A gente sabe que nem tudo, como disse aqui o Jorge Marubo, nem tudo que foi discutido, como disse a Soninha, nem tudo que foi definido, nem tudo que foi aprovado, de uma certa forma, aconteceu ou avançou ou nós já chegamos no resultado concreto. A gente sabe também que muitas vezes a gente entra aqui com opinião muito clara sobre uma posição e tem que perceber que, às vezes, aquilo que a gente acha que é uma verdade para a nossa realidade, não necessariamente é a mesma verdade para realidades diferentes de cada região. Eu já participei de conferência, já participei de conferência onde os índios do Nordeste defendiam a posição, os índios da Amazônia defendiam a posição e, às vezes, na hora de votar, tinha que votar para decidir a posição como se o voto aqui fosse mudar a realidade de cada um, como se o voto aqui fosse derrotar uma proposta em relação à outra e ter uma proposta única que não cabe para realidades diferentes como se isso fosse resolver e gerar algum avanço para aquilo que nós temos que fazer. Nós temos, ainda mais na saúde indígena, se tem um lugar que nós temos que entender, compreender e respeitar todas as diversidades que existem, é exatamente na saúde indígena. Essa conferência não tem que ter vitorioso e derrotado. isso aqui não é uma batalha entre diferentes posições, isso aqui não é uma batalha entre diferentes situações, isso aqui não é uma batalha entre realidades diferentes. Essa conferência tem que ter um vitorioso apenas, a melhoria da saúde dos povos indígenas. Esse é o desafio que nós temos que construir, esse é o desafio que nós temos que construir. Não é vencendo um ou outro, porque, quando acabar essa conferência, se você achar que você venceu um ou outro, você vai voltar para a aldeia e lá pode estar uma pessoa junto com você, ou trabalhando, ou sendo a liderança indígena, que se sentiu derrotado dessa conferência. E não é um se sentindo vitorioso, o outro se sentindo derrotado, que vai fazer com que a gente mude a realidade do dia a dia, do trabalho lá. Então, nós temos que nos respeitar muito, como foi dito aqui, e respeitar muito a diversidade, a diferença que cada realidade tem em relação à saúde indígena. É só assim que a gente vai conseguir avançar para realidades tão diferentes. Respeitar muito, e nós estamos aqui para ouvir e para respeitar muito as posições, as palavras. Eu estava com a dificuldade de chegar aqui porque eu estava em outra cidade, e eu falei para o pessoal, se o pessoal estiver com pressa, comece a conferência, comece com a FUNAI falando, comece com o Estado falando, comece com o município falando, comece com todo mundo falando, com a Socorro, mas deixa as lideranças indígenas para falar por hoje porque eu quero estar aí na hora que as lideranças indígenas fossem falar. Eu quero agradecer muito que o pessoal decidiu parar para jantar, para comer, porque a gente pudesse ouvir todo mundo aqui. Todo mundo aqui. É muito importante, é muito importante que a gente tenha a capacidade de construir posições conjuntas, porque é isso que vai nos permitir que a gente possa avançar cada vez mais. Eu poderia aqui ficar falando dos avanços, mas eu não quero falar dos avanços, porque nós sabemos dos avanços e não estamos contentes, nenhum de nós, com os avanços que nós conseguimos. Nenhum de nós, nenhum de nós. sabemos dos avanços, mas sabemos que nós precisamos avançar e melhorar muito mais, não é, Joaquim? Para que a possibilidade de a gente enfrentar essas realidades possa ter aquilo que a dignidade que a gente acredita que precisa construir para os povos indígenas. Eu quero dizer que, às vezes, para avançar mais, a gente tem que tentar buscar, ensaiar coisa que ninguém fez. às vezes, para poder dar conta de uma realidade tão diferente, tão vulnerável, que é levar atenção aos povos indígenas, a gente tem que procurar fazer algo que talvez ninguém fez. Tem vários de vocês aqui que são agentes indígenas de saúde. Vários de vocês aqui que são agentes indígenas de saúde. Quando a gente começou a treinar, pensar, capacitar os agentes indígenas de saúde, era uma forma de buscar ter lá em cada aldeia em cada realidade um profissional de saúde que conhecesse a realidade, que ajudasse a entender a tradição, a cultura. E muita gente dizia que esse negócio não ia dar certo e a gente sabe hoje da importância dos agentes indígenas de saúde para os avanços que nós construímos. Quero falar que, quando a gente pensou no Ministério da Saúde, que uma das formas, uma das formas de garantir a presença na aldeia do profissional mais difícil de levar, que é o profissional médico, e a gente pensou que uma das formas, se fosse necessária, a gente ia trazer médicos de outros países do mundo que quiserem atender os nossos povos indígenas, nós iríamos trazer, muita gente criticou. Eu quero dizer para vocês que nós já temos mais de 70 médicos, do mais médicos, que vieram de vários países do mundo atendendo povos indígenas que não tinham médicos. Agora, em dezembro, agora, em dezembro, nós vamos chegar a mais de 120, serão 122. Isso vai significar mais de 220 mil indígenas que viviam em aldeias que não tinham médicos e que agora conseguimos ter médico. O pedido feito por todos os distritos sanitários, especiais de saúde indígena foi de termos mais 250 médicos na área indígena. Nós vamos até março do ano que vem, então falta janeiro, fevereiro e março, vai chegando mês a mês, levar mais ao todo 250 novos médicos para atender os povos indígenas. E a gente sabe que isso será um primeiro passo apenas. Um primeiro passo apenas. Porque o programa Mais Médicos, além de trazer médicos para atender a população que mais precisa hoje, ele faz outras coisas. Como, por exemplo, criar mais cursos de medicina, poder criar mais cursos de outras profissões de saúde nos estados mais próximos. E a gente sabe, e nós precisamos estimular isso, a FUNAI nos ajuda nisso, o Ministério da Educação nos ajuda nisso, mas é muito importante que todo mundo nos ajude nisso, que a gente só vai resolver a falta de médico dentro da aldeia indígena, quando a gente colocar indígenas cada vez mais para fazer o curso de medicina e poder voltar para atender na sua aldeia. A gente fica muito feliz que tem uma das médicas do Mais Médicos que está chegando na aldeia agora, é uma médica indígena que saiu para estudar fora do Brasil, porque não tinha vaga para estudar aqui no Brasil, estudou fora no Brasil, agora está voltando para atender o seu povo indígena aqui no Brasil. Nós precisamos avançar muito mais, nós precisamos avançar muito mais, e essa conferência vai nos ajudar a avançar muito mais, essa conferência vai nos ajudar no dia a dia daquilo que está sendo descoberto com a chegada desses profissionais, com as outras ações que foram feitas, com o papel do conjunto dos profissionais de saúde, a que a gente possa avançar cada vez mais, organizar os serviços, e cabe o espaço da CESAI e do conjunto do Ministério da Saúde estar aqui para tentar ajudar cada vez mais que a gente possa enfrentar esses problemas. Muitos problemas nós precisamos enfrentar ainda, muitos problemas. Eu, a cada foto que o Antônio Alves me mostra, às vezes de uma casai ou de uma unidade de saúde, a gente pensa, não tem por que continuar sendo assim. Nós vamos ter que inventar uma coisa nova para consertar os postos de saúde. Em 2011, numa reunião com os chefes do DCEI, eu falei o seguinte, quem tiver projeto não vai faltar dinheiro para construir postos de saúde. É ou não é, Antônio? Só que tem muita dificuldade para fazer o projeto, porque é difícil fazer na aldeia. Então, nós vamos ter que inventar uma forma nova de fazer esse projeto. Nós vamos ter que inventar uma forma nova, o Antônio está pensando nisso, a gente conseguiu botar o UBS fluvial na Amazônia, vamos ter cada vez mais, nós estamos conseguindo criar formas novas de levar unidades. Essa parceria com os expedicionários, com as Forças Armadas, conseguiu levar cirurgias em locais que não tinham cirurgias, conseguiram levar outros tipos de atendimento em locais que não tinham. Nós vamos ter que pensar em formas novas para poder enfrentar essa situação. Nós vamos ter que pensar em formas novas para garantir, já estamos dando um passo dessa nova portaria, da assistência farmacêutica, dos medicamentos lá na aldeia. Nós vamos ter que pensar formas novas para continuar capacitando os agentes indígenas de saúde, os técnicos de enfermagem, o conjunto dos profissionais de saúde que atuam na aldeia. Então, acho que essa conferência não é para a gente ficar discutindo os avanços. Essa conferência é para a gente pensar entre nós como ter formas novas, propostas novas, inovadoras, para a gente dar conta dessa realidade tão diferente que é a realidade da saúde indígena em cada canto. E essa conferência, o próprio lema dela e a fala de todos vocês, e eu acho que o amadurecimento que vem sendo construído ao longo desses anos já demonstra isso, é também uma aposta muito importante que vocês estão fazendo no Sistema Único de Saúde. Tendo que ter atendimento diferenciado, como disse o Marubo, tendo que ter formas diferentes, como disse o Jorge Marubo, de organização. Pensar a média e alta complexidade da região norte do país não pode ser do mesmo jeito que a gente pensa dos índios que estão em Parelheiros na cidade de São Paulo, dos índios que estão no Paraisópolis na cidade de São Paulo. Tem que ser diferente, como o Marquinhos lá no interior de Pernambuco, da forma como tem acesso aos serviços de média e alta complexidade, não são os mesmos, não é da mesma forma que acontece nos hospitais que tem que acontecer na região amazônica. Agora, não tenham dúvida, a Socorro frisou muito bem isso aqui, não tenham dúvida, essa é a minha opinião, pode não ser a opinião de todos, mas eu estou muito convencido disso, daquilo que a Socorro falou aqui. Não acreditem que a chance e a forma de melhorar a atenção à saúde indígena é estar fora do SUS. Quando a gente criou o subsistema de saúde indígena, há 14 anos atrás, tinha um debate, porque tinha muita gente que achava, naquela época, tinham 200 mil indígenas aldeados, tinha gente que falava o seguinte, vamos fazer uma coisa totalmente separada do SUS, só atenção básica e totalmente separada do Sistema Único de Saúde. A gente foi vendo hoje que vocês não são mais 200 mil, vocês são mais de 800 mil e a gente quer que no ano que vem seja mais de 900 mil e daqui a cinco anos sejam mais de um milhão e depois mais de um milhão e meio, depois mais de dois milhões, ou seja, a gente precisa cada vez mais uma presença cada vez maior dos povos indígenas nesse Brasil que nós estamos construindo. Qualquer proposta de isolamento é para quem quer colocar vocês no gueto, no isolamento. E vocês não têm que ir para o isolamento, vocês têm que conquistar o SUS, para o SUS ter uma cara de vocês, a característica de vocês, a organização que serve a vocês, que melhora a atenção à saúde indígena de vocês. Não é porque vocês são índios que vocês não merecem e não têm o direito de ter o mesmo acesso que um branco tem ao SUS quando faz transplante, quando faz cirurgia no hospital. Por que que só se fala em criar uma coisa separada por quem é mais fraco ou por quem é menor ou por quem é minoria? E eu acho que vocês vieram construindo ao longo desses 14 anos e, sobretudo, essa quinta Conferência Nacional de Saúde Indígena vai dar um grande passo nisso, que é rechaçar propostas que isolam vocês e fortalecer propostas que façam com que vocês conquistem o conjunto do SUS para os povos indígenas no nosso país. Boa noite a todos, uma boa conferência, tudo o que sair daqui. O Antônio vai montar um grupo com as lideranças indígenas, com o Foro do Condício e para a gente acompanhar a implementação de todas as diretrizes dessa conferência. Um grande abraço a cada um de vocês. Você acompanhou a reapresentação da cerimônia de abertura da 5ª Conferência Nacional de Saúde Indígena realizada em Brasília. Trabalhadores do SUS, gestores da saúde e os próprios indígenas debatem as políticas de saúde executadas em aldeias. Também está em discussão a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. absolutely aassa. . . . . . Legenda por Sônia Ruberti